e hoje a gente tem que pegar três achigãs a isca é especial de lago que eu tô usando eu já mostro a localização para vocês a gente tem que pegar três achigãs o lago aurora bacim o posto de viagem mais próximo é manzanita post e deixe o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito no trabalho da gente e muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aí dando essa força para gente é muito obrigado mesmo a gente chegou a 200 inscritos já valeu demais e aí e aí